E aí E aí E aí E aí Uau Eu vou dar dois uau porque hoje merecem Uau Começando mais um Pronta pro Amor Direto da tvbarueri.live Ó Falo pra você ficar porque hoje é pra homens e mulheres Mas você mulher, tá meio capinguinha aí O relacionamento não tá Do jeito que Que necessita Quer dar aquela aquecida Quer apimentar Sobretudo se autoconhecer Porque em primeiro lugar eu sempre falo Por isso que o Pronta pro Amor tem esse nome Porque a gente precisa se conhecer primeiro Estar bem com a gente primeiro, né A gente precisa Ter esse autoconhecimento Pra que o outro chegue na nossa vida Você identifica o que é bom e o que não é Ah, isso aqui tá legal Isso aqui tá dentro do que eu quero Do que eu conheço Do que eu vivo e tudo mais Ó Mais uma coisa Fica até o final Que hoje exclusivamente no Pronta pro Amor Tem a carioca linda, maravilhosa Gente, eu tô com um turbilhão de mulher aqui E vou me desafiar Já conversei aqui Tô com medo Mas eu vou me desafiar Eu vou ter uma aulinha aqui Eu tô nem aí Vou pagar a mico? Talvez sim Talvez eu me surpreenda É... Mas eu vou sim aprender com ela hoje Um... Uma... Um... Como chama isso? Chair dance Chair dance Chair dance, hein? Ó, ó Fica atento aí No finalzinho a gente tem Esse chair dance Que é maravilhoso De verdade Eu já até trouxe aqui outros Cada um tem uma diferença, né? Cada um tem uma qualidade E da Honey Que é minha convidada Muito especial Eu já vou chamá-la Só quero... É... Só quero fazer um... Um parêntese aqui Hoje É... Eu tô muito feliz Por ela ter vindo aqui Vindo aqui Vindo do Rio Assim, é um momento muito especial Hoje, essa madrugada Eu sonhei que eu tinha morrido Louco, né? Nunca sonhei com isso De verdade, gente E a morte vinha e me chamava Falou, Cláudio Deu tudo certo Vem embora É... Vou até tentar não me emocionar Porque foi muito forte o sonho Eu queria compartilhar com vocês Esse momento, tá, gente? É bem rápido Que eu quero já aproveitar o máximo Da Honey aqui E eu lembro que eu pegava O meu celular Mas eu não conseguia mexer com as mãos Eu quero falar com a minha mãe Quero falar com a minha mãe É... E eu... Minha mãe já é morta, né? E é engraçado Que eu nem pensei na minha filha Que é a primeira pessoa Que eu penso sempre, né? E foi muito forte pra mim Esse sonho É... Mas eu tava tranquila Tava em paz Até a morte falou assim pra mim O celular você não precisa levar, Cláudia E... Esse sonho foi tão forte pra mim Que eu queria compartilhar com vocês isso Quando eu acordei Eu senti uma paz profunda Não acordei mal Eu falei Meu Deus Eu estou viva Olha Foi muito profundo pra mim De verdade Tô me segurando aqui Porque eu não vou borrar minha maquiagem Mas é sério Eu fiquei Eu falei Cara, eu tô viva Eu tenho mais uma oportunidade Eu mexi em tudo Acendi a luz Eu agradeci As células do corpo, né? Agradeci tudo Então, recado pra você hoje E aproveitando que a Honey tá aqui E é sobre isso É viva Explore o teu melhor Explore o que você tem E é sobre você Relacionamento é sobre nós Então, explore o que você tiver E não deixe pra amanhã Dá pra fazer hoje Faça do jeito que for Eu vou me desafiar aqui com ela Vou fazer a dança junto aqui Me desafiando E é isso Já falei demais Minha convidada A gente já vai chegar brindando aqui Honey, muito obrigada, lindeza Por ter aceito convite Eu que agradeço É incrível, gente Poder estar aqui Agradeço demais a oportunidade De poder mostrar mais uma vez O meu trabalho Principalmente pra mulheres Então, eu digo que eu sou Formadora de opinião E levanto, assim, a bandeira Da mulher ousar Ser o que ela quiser Então, da mulher ter realmente Esse poder na mão da liberdade Mas a liberdade é diferente De libertinagem Então, é a gente realmente entender O poder dessa nossa liberdade Do que a gente tem E faz muito sentido Com o que você está falando A gente aproveitar cada dia A gente realmente aproveitar As pessoas que estão próximas da gente A gente se dar o melhor Então, eu gosto muito de Eu vou até citar algo Que eu citei ontem no programa Quando eu falei Que é algo que me toca muito Então, as pessoas As pessoas querem Que alguém as cure Elas querem curar pessoas Mas elas não param Pra olhar pras feridas delas E elas mesmas tentarem encontrar A cura delas Porque tudo está dentro da gente As pessoas querem ser amadas Mas elas não se amam As pessoas querem ser vistas Mas elas não se olham E as pessoas, elas querem ser valorizadas Mas elas mesmas não fazem isso por elas Então, o primeiro recado Que eu tenho aqui pra vocês Antes da gente iniciar essa conversa É que vocês não precisam procurar nada no outro Tudo que vocês buscam no outro No externo, fora Está divinamente orquestrado dentro de você Você só precisa potencializar esse poder Então, quando a gente fala Em empoderamento feminino Pra mim é uma palavra Que já se esvaziou de significado Também Então, o poder feminino A gente não precisa Que ninguém dê nada pra gente O Empower Movement Que foi de onde surgiu Esse movimento do empoderamento Diz que alguém tem que te dar algo Quando na realidade Está tudo dentro de você Então, a gente só precisa ativar Esse poder que está dentro da gente Realmente se munir Dessas ferramentas Que Deus já deu pra gente Trabalhar habilidades Trabalhar realmente coisas Que a gente acha Que façam sentido pra gente Pra nossa vida E a partir disso A gente ser feliz Porque a gente não veio no mundo Pra não ser feliz, né E se você não está sendo feliz Tem alguma coisa errada aí Então a gente já vai começar Com essa reflexão hoje, né Ui, a gente já abriu com tudo Felicidade, vida Vamos fazer um brindezinho Aqui, olha Estamos com o nosso espumante A vida, então A vida, liberdade, felicidade Nossa, vamos dar um golinho, né Hum Ai, que delícia Aproveitar que está geladinho Bom Ó, é a seguinte Normalmente eu Traço pautas Eu faço perguntas Eu venho com fichinha Do Pronta pro Amor Hoje eu falei Já que eu acordei Com uma mensagem Que eu sei que O que eu sonhei é vida Não é sobre É sobre morte Mas é para viver Fim de ciclos Começo de outros ciclos Falei assim Então, chega Muda Muda também teu jeito Muda tudo E é no desafio Que a gente muda, né Rani Então eu falei assim Ó, não vou traçar pauta nenhuma Isso aqui é uma conversa De verdade De sofá De amigas Quero que você se sinta em casa Fale o que você quiser Cláudio, vamos falar Sobre isso Eu acho legal, tá Então é nessa pegada Que o programa é seu Eu estou aqui só como Uma base para ajudar Mas o teu conteúdo Eu te acompanho Eu vejo que você fala Com muita propriedade Você tem uma história Que eu sei também Que é sobre essa história Que você faz o que você faz E é muito legal isso Quando a gente tem essa história E pode passar ela Hoje com tranquilidade Que lá atrás foi dolorida Hoje você Venceu, né Seja o que for Eu sempre digo Que passado resolvido Futuro decidido, né Legal, amém Olha, passado resolvido Futuro decidido Pronto Fechou Isso aí Ó, deixa eu ver Só quem é a Rani Não estou nem com o fechinho Ó, já marquei no meu celular aqui A Rani Muniz Ela é mentora de mulheres Palestrante Stripe terapeuta UAU Terapeuta sexual E de relacionamentos Ajuda mulheres A despertar o seu poder pessoal Através do autodesenvolvimento E da dança Pronto Já deu pra ver Que a mulher é poderosa, né Bom, vamos lá Como que Vamos falar um pouco de dança Como que eu consigo Na dança Você fala de despertar Esse poder pessoal Eu consigo Através da dança Fazer isso A dança é uma base Me conta aí O que você acha Que deve pertinente Então, na realidade Eu acredito que seja Através do movimento Então, o movimento Ele não está ligado Necessariamente A dança A dança é uma das ferramentas Para Então, eu costumo Trabalhar com uma Uma modalidade Que eu chamo De corpo-terapia Que é onde a gente Vai visualizar Por exemplo Ah, você Eu quero Ranieri Destravar Traumas e feridas Emocionais Então, através Do movimento Eu consigo olhar Para o seu corpo Por exemplo Numa análise De terapia Se uma mulher Me procurar Ah, Ranieri Eu passei por Determinadas situações Na minha vida Eu sofri isso Eu quero Ressignificar Aquilo Porque normalmente Gente Vocês quando procuram Isso é muito comum Das mulheres Vocês quando procuram Vocês querem procurar Sempre para Satisfazer o homem Sempre para Fazer algo Para alguém Dificilmente Vocês procuram Por vocês Mas uma terapeuta Que está lá Do outro lado A primeira coisa Que a gente faz É identificar a linguagem Então, eu vejo Se a sua linguagem É uma linguagem de dor Se você tem ali Realmente um corpo De dor e sofrimento Ou se você está Vivendo um belo estado Então, é a primeira coisa Que eu identifico Na linguagem Na forma como a pessoa Está falando Segunda coisa Que eu observo A linguagem corporal Então, a linguagem corporal Da pessoa Fala muito sobre ela Se ela está Encurvada Significa que o que? Ela cria uma couraça emocional Ai, ai, ai Inconscientemente Então, isso tudo, gente Está no nível Nível do inconsciente A gente faz sem perceber Claro, claro Então, quando você relaxa Você mostra quem você é Né? Então, na pose de foto Você está ali Bonitona Gostosona Toda preparada Mas no dia a dia Você está Relaxada Mas esse relaxado É um relaxado Que não vamos levar Para o lado ruim Muitas das vezes Principalmente mulheres Que passaram Por algumas decepções Amorosas Por sofrimento Por angústia Dor Ressentimento É normal É normal É normal que o corpo Dela Reflita Então, ela vai se fechar Nesse movimento De se fechar Que a gente chama De um bloqueio Uma couraça emocional O corpo dela Vai tender a se fechar Também como um todo Então, sem perceber Ela vai acabar Fazendo esses movimentos Ela está fazendo o que? Ela está Fazendo com que Protegendo o coração E automaticamente O poder pessoal Que também é um chakra Que está muito alinhado Com o coração Se fecha Automaticamente Ela vai ter insegurança Nossa, vergonha Baixa autoestima Então, a mulher Quando vem pra mim Ah, eu sou envergonhada Eu sou insegura Pela linguagem corporal dela Eu já sei o que ela precisa trabalhar Então, às vezes eu falo Ah, vamos tentar fazer Uma dança sensual Vamos tentar resgatar Esse sexapio Esse babado Esse borogodó Mas se eu vejo Que aquilo não é confortável Pra ela Eu não vou falar Faça uma dança sensual Faça uma dança Não Eu vou trabalhar o movimento E esse movimento Pode ser através da yoga Pode ser através do alto toque Do autoconhecimento Então, muitas mulheres Por exemplo Quando a gente leva Pra parte da sexualidade Elas não tem orgasmo Elas acabam tendo dificuldade Pra ter orgasmo Ou até pra se soltar na cama Porque na realidade Elas tem crenças Sabotadores A gente diz que são freios Então, a gente precisa Diagnosticar e entender Então, muitas das vezes A gente culpa Tanto o homem quanto a mulher Então, quando eu tô falando isso Gente, é pra homem e pra mulher Freios e sabotadores Ancoras e aceleradores É pra ambos Independe de gênero Então, a gente como analista E como terapeuta A gente olha o ser humano A gente não tá olhando O homem e mulher Mas eu atendo muitas mulheres Então, quando eu olho pra elas Eu sei que quando ela tem O quadril lateralizado Ela Por mais que o quadril dela Não seja tão solto Ela tem essa maleabilidade No quadril Ela pode ter algo ali Travado Porque no quadril É onde a gente guarda As maiores emoções Ah, é no quadril? É no quadril Gente Eu acho que eu não vou fazer Essa dança não É por isso que no quadril A gente guarda Então, existem os movimentos Da dança do ventre Existe a terapelve Que é o movimento Que a gente trabalha Nessa movimentação do quadril Que é a movimentação De expulsar Tudo aquilo que não te serve mais Então, o que não te serve Dor, mágoa, ressentimento Raiva, rancor, ódio Você joga de volta Pro universo Joga de volta Pra mãe natureza Então, você não tem que ficar Com isso em você Porque quando a gente vai Acumulando essas mágoas Resultam em câncer Resultam em doenças Psicosomáticas Então, muitas doenças Acontecem E você fala Do nada Eu fiquei doente Não Do nada Nunca, nunca Do nada Nossa, isso pra mim Doença é uma coisa assim Que representa total O teu estado mental Muito legal Você tocar É a mente Então, assim Nossa mente vai moldar O nosso corpo Bem como o nosso corpo Também pode moldar A nossa mente Então, a gente trabalha O body set Então, através do meu corpo Eu trabalho a minha mente E através da mente Eu trabalho o corpo Isso aí é segundo a Amy Cuddy Ela que foi a maior pesquisadora E que estudou mais essa parte De linguagem corporal Então, ela tem um livro específico Que fala sobre isso Sobre linguagem corporal Então, quem quiser conhecer mais sobre Vai na Amy Cuddy Mas eu, particularmente Eu uso várias vertentes Pra poder trabalhar Essa parte de corpo-terapia Pegando o gancho da Amy Ela tem um movimento Ela fala da mulher maravilha Fazer aquela pose E tal Pra você se empoderar Eu não sei Isso será Até que ponto É uma Eu vou entrar numa palestra Por exemplo, né Até que ponto Ah, eu vou entrar nessa palestra Tô nervosa Fazendo um minuto Dessa pose Isso realmente torna real Sendo que eu tô bagaço Na verdade Então Num primeiro momento Ela vai tornar Porque o nosso corpo Vai se inundar Desses hormônios Então se a gente ficar dois minutos Já foi comprovado Que você vai gerar no teu corpo Testosterona E testosterona É o neurotransmissor da ação Então automaticamente Você vai se inundar da ação E eu vou pra guerra Eu vou pra lá Só que não adianta Bem como a sensualidade Se a gente for fazer o link Não adianta Eu me vestir sensualmente Se isso não fizer parte de mim Então uma corpo Um corpo Uma maquiagem Um salto alto Não vai me tornar sensual Então é o que eu falo Na foto Você pode parecer sensual Mas no dia a dia Você vai ver que existe Essa incongruência Por isso A gente pode usar Isso ao nosso favor Então Ah, eu posso estimular Minha glândula timo Eu posso dar Essas batidinhas Na minha glândula timo Eu posso estimular Minha voz Eu posso colocar Aqui a mãozinha Pra estimular Minha testosterona Então eu posso lá Brincar Serotonina Endorfina Porque eu sei Que eu vou estar Trazendo esses estímulos Pro meu corpo Mas se isso não for sustentável A longo prazo Eu vou relaxar Então a minha postura Vai cair Num determinado momento Da palestra Por exemplo Ela pode cair E aí como eu vou fazer Isso no palco Pra voltar Então eu sempre digo Que as ferramentas Elas são poderosas Mas só as ferramentas Não vão te tornar algo Você precisa realmente Eu digo que são Rotinas inteligentes E a partir dessas rotinas Inteligentes Quanto mais eu faço Repito, repito, repito Isso se torna um hábito E eu nunca tenho Como desconstruir Ou eliminar Um hábito da minha vida Um hábito Precisa ser substituído Por outro Então se eu tenho Algo ruim Algo que eu não gosto Algo que não está coerente Com a minha rotina Com o meu valor E eu quero tirar E eliminar isso Da minha vida Vamos colocar por exemplo Um cigarro Ou bebida alcoólica E eu quero tirar Isso da minha vida Não adianta eu dizer Pra você Eu vou parar de beber hoje Se hoje Isso é um vício E muitas das vezes É emocional Você que é psicanalista Sabe muito bem disso Total Todo excesso Esconde uma falta Exato Isso só vai substituir Às vezes por outro Piora às vezes Então nesse caso A gente substitui Por uma rotina inteligente Então se eu sei Que eu estou insegura Que eu estou com Baixa autoestima Eu quero trabalhar isso O que eu posso fazer Que vai me trazer felicidade Então por exemplo Eu posso trazer ocitocina Se eu abraçar O meu pai A minha filha Durante dois minutos E automaticamente Eu vou inundar O meu corpo Desse neurotransmissor E isso vai me deixar Mais confortável Vou me sentir mais acolhida Isso vai ser mais gostoso Pra mim Então eu posso usar Desse recurso Sempre que eu achar necessário Por isso é tão importante A gente conhecer Pra te acolher A minha autoestima Tá lá embaixo Tá lá no pé O que eu posso fazer Pra eu elevar Essa minha autoestima Eu digo que é o MSC Então coloca uma maquiagem Uma calcinha Fio dental E um salto alto Uau Ninguém tá vendo O que tá por baixo Mas você tá vendo Legal Você começa por você Até pra sensualizar a noite Com teu namorado Marido Mas começa por você primeiro Tua cabeça trabalhar isso Então assim A autoestima É a auto percepção Que eu tenho de mim Não é o que os outros Falam de mim Exato Os outros vão falar A partir da forma Que eu externalizo Isso pro mundo Então se a minha postura Muda Se eu tô me vendo Uma mulher forte Poderosa Segura Que eu digo Que é a mulher uau Se eu tô me vendo Essa mulher uau Automaticamente O olhar das pessoas À minha volta Vão ser semelhantes E outra Não tem a ver mesmo Às vezes você tá De chinelo Mas você passa É energia né Você passa aquilo Que vem primeiro Que você As pessoas Uau O que tem nessa mulher Que a gente não consegue Não é beleza Por isso que eu sempre Fiz essa coisa da beleza Não é sobre beleza Não é estar Lógico Que tudo são componentes Ajuda Você tá bem maquiada Cabelo e tal Mas não é isso Que vai fazer Você ter Essa força Que você passa Para as mulheres Na realidade É um componente Do capital erótico A beleza É inegável A gente não tem como dizer Que a beleza Não abre portas Só que ela não sustenta Não sustenta E não fecha negócios Porque as vezes A pessoa é muito bela Mas quando abre a boca Meu Deus do céu É um fiasco Então assim Dentro do capital erótico Que é uma teoria Também de uma socióloga Inglesa Que é incrível Você vai ver Que existe a beleza dinâmica Que ela tá ligada Que é o feeling Que ela tá ligada Ao sex appeal Então se eu sei Trabalhar essa beleza Em mim Se eu sei ativar Essa mulher dentro de mim Através do capital visual Através da roupa Através da minha postura Da minha linguagem corporal Olhos né Olhar Olhar é tudo Sim Falar também Saber me colocar Saber falar Com uma comunicação Não violenta Eu falo muito sobre isso É maravilhoso Comunicação Quem vê Eu não sei se foi Aquela moça mesmo Que eu vejo Mas assim É um curso Que todos deveriam fazer Comunicação não violenta É tão simples E tão básico Só que a gente Acelera né A gente não para Pra pensar Como que está sendo Minha comunicação E a gente quer falar Falar Onde na verdade Você não vai ser escutada Jogando tudo Só que uma única palavra De uma forma assertiva Você faz a pessoa Entender Sim Calar nas horas necessárias Pausar nas horas Que tem que ser Que a gente tem que realmente Pausar E também Trabalhar essa escuta afetiva As vezes entender O que a pessoa está falando Por que a pessoa está falando Porque tem um contexto Não julgar Isso é muito característico Nosso né De a gente pegar E julgar Antes de Saber o contexto Da situação Por que a pessoa Falou aquilo O que a pessoa Vivenciou Para falar aquilo Mas antes de tudo isso Eu acredito Que a gente tem que ter Além da empatia E escuta afetiva É a gente realmente Parar E exercitar A nossa feminilidade Isso Que é nato né Que é próprio da mulher Que eu sempre falo Eu associo a feminilidade Com docibilidade Ou docilidade Não sei se tem um bi no meio Docilidade Acho que docilidade Eu associo muito Que é uma coisa Só da mulher Ser doce Mas ser doce Não é ser passiva Não Não é ser omissa E isso Você pode ser super forte Guerreira Mas passar essa docilidade Que só a mulher tem Você consegue passar isso Para as mulheres Como que eu faço Para ser doce Porque eu trabalho Direto É doce É doce nas palavras Implacável nas atitudes Isso Então você mostrar O que você quer Exato Como uma CEO De empresa Vamos entrar Ela pode separar isso Ela tem uma vida Tem um marido De repente tem filhos Como que ela separa Essa mulher guerreira Ali do dia a dia Batalha Da mulher Que precisa ser mulher Femenina Doce Consegue isso Gente Coloca amor No que eu vou falar Aqui para vocês Porque é polêmico A louca Mas é necessário Ser falado Primeiro eu vou falar Porque foi uma experiência Pessoal minha Eu passei por isso Eu fui essa mulher Empaldeirada Então eu fui uma mulher Que sofri influências De um movimento ferido De mulheres feridas E que tinham que colocar O pão na mesa E quando eu falo Sobre isso Gente Não é Com crítica Com tom de crítica É com tom De que assim Tem o seu papel A mulher ir lá Tomar a ação Muitas de nós Fazemos isso Por necessidade Muitas de nós Fazemos isso Porque fomos incitadas E ensinadas Pelas nossas próprias mães Que tiveram um corpo de dor Então se a minha mãe Teve um corpo de dor Se ela passou por uma situação Violenta e abusiva Na vida dela É normal Que a nossa mãe Vai repassar isso Para a gente Para que nós não passemos Pela mesma situação Que ela passou também Ponto Aqui eu não estou Para dizer se é certo Ou se é errado Eu só vou colocar aqui Para vocês Como analista Comportamental Como uma pessoa Que estuda Sobre relações humanas Então nós mulheres Nos empoderamos Do modelo masculino Porque quando a gente Começou a fazer Essa modelagem Em relação A parte do Empreendedorismo Que a gente tinha De modelagem Eram os homens Então os homens Vestiam ternos Nós vestimos ternos Os homens Colocaram calça Nós colocamos calças Os homens Queriam impor Nós começamos A fazer o mesmo Que os homens Só que nesse movimento Da gente Mandar fazer A gente começou A internalizar E levar isso Para dentro Do nosso dia a dia Perdeu Perdeu A substância Perdeu um lado Que é Da docilidade É, da docilidade Da feminilidade Então assim Quando eu estou Nos meus negócios Eu tenho que mostrar Que eu tenho ação Que eu tenho atitude Que eu tenho que ser Respeitada Mas até pegando Esse gancho Será que também Se eu não apresento isso Eu me imagino Uma mulher ao top De empresa mesmo Se eu não apresento isso E eu estou com uma Uma cadeia de homens ali Será que eles me veem Como Se eu for muito feminina Será que também O lado O outro lado Não vai te puxar Meu tapete É óbvio gente Que a gente não tem Como dizer Que o homem Vai ver a mulher Como sexo frágil Ele vai sempre Ver a mulher Como sexo frágil E ótimo Nós somos um sexo frágil Só que a gente Tem que aprender A usar isso A nosso favor A gente tem que aprender A usar isso Não como um fardo Mas como um poder Então a hora Que eu posso relaxar E a hora Que eu posso Me aproveitar Entre aspas Disso Por que não Então vou te dar Um exemplo Simples Idiota Mas que eu faço Muito isso Eu digo que eu tinha Um metro e meio De pinto Tava de vestido Né Pra tentar ser feminina Mas o pinto Tava ali balançando No meio do vestido Uau E aí eu pegava Eu olhava assim Ah meu telefone Tá aqui descarregando Ah eu vou colocar ali Na tomada Garçom Por favor Você pode colocar o telefone Na tomada Pra mim Simples assim Né Por que que eu Vou levantar Vou olhar onde tem tomada Vou enfiar na tomada Vou voltar e vou Sentar Entende É desnecessário Não significa Que eu não possa fazer Claro Claro Eu posso Eu tenho habilidade pra isso Eu sou forte Eu tenho iniciativa Eu posso Só que todas as pequenas coisas Que você vai fazendo No seu dia a dia E que você pode passar isso Pro papel de uma outra pessoa Você tá se poupando de algo Não E lá na frente Você não aguenta mais né Você vira Você tá fazendo Os dois papéis Tá cansada Frustrada Sobrecarregada E levando isso Pra dentro das relações afetivas Não quer dar Você tá tão cansada Tão cansada Tão cansada Porque dá Cansa mais ainda Leva tempo Leva tempo É mais um trabalho Lógico Porque a gente não encara O sexo como homem O homem encara o sexo Como relaxamento Sim Então pro homem Ah eu vou descarregar As minhas tensões A mulher Putz Mais um trabalho Mais tensão Me deixou mais tensa Sexo hoje Você tá brigando comigo Mais um trabalho Ai eu vou ter que tomar banho Eu vou ter que me perfumar Eu vou ter que me depilar Eu não tô com a unha do pé pronta Eu vou ter que pensar em lingerie Então tem todo esse paranauê Que ela cria ali na cabeça dela Fictício Que o homem não tá nem aí pra isso Né E aí a gente vai nesse movimento Ficando cansada E frustrada E deixando de realmente Colocar como prioridade Coisas que vão fazer sentido E trazer felicidade Pra nossa vida E é tão gostoso Quando você se liberta disso Você traz essa mulher Pra dentro de si Fala que simples É isso É brincar É estar descalço em casa Brincando com as crianças Brincando com Eu acho que falta muito Essa coisa de brincar Na relação Eu acho que isso é tão gostoso É leve Tão necessário Tão leve É leve Então trazer isso Meu Deus É importante isso Falta essa leveza E você Você fala que você também Trabalha com casais Né Como levar isso Pro homem e pra mulher Pra mulher ok Você leva essa sensualidade Juntamente com o autoconhecimento É lógico Porque um sem o outro Não adianta Mas e aí o casal Dá pra Então eu sempre digo Assim dentro da minha metodologia Existem três Três situações Que vocês precisam analisar A primeira Eu preciso me trabalhar Eu preciso me conhecer Intrinsecamente E individualmente Individualmente Como ser humano Individual Eu tenho as minhas necessidades E eu preciso conhecer Quais são as minhas necessidades Quais são os meus valores Inegociáveis O que pra mim tá ok O que não é Sabe O que realmente faz sentido Pra minha vida Se eu tenho clareza Dos meus objetivos Aonde eu tô Pra onde eu quero chegar Então tudo isso Vocês vão entender Que na maior parte Das mulheres Que se separam Se separam por desalinhamento Despolarização Energética Ou despolarização sexual Então existe Essa desconexão Aí no meio do caminho Mas por quê? Porque no início Elas não se olharam Elas pararam Pra olhar para o outro Ou para a relação Então o primeiro passo Eu preciso me conhecer Conhecer todos os estados De mim Preciso me conhecer Conhecer o meu passado Honrar papai e mamãe Resolver todas as minhas tretas Lá atrás Pra eu ser uma pessoa Forte Segura Que tenha realmente Todos os subsídios Emocionais Pra que eu tenha Inteligência emocional Até pra gerar um filho Então isso aí É uma coisa muito importante A gente não tem que pensar Em fazer isso Só depois Que deu merda No relacionamento Que eu separei Que eu não tô conseguindo Encontrar ninguém Que eu tô passando Por uma relação Tóxica e abusiva Se no decorrer do processo Você não investiu Na seleção Você vai ter que se lascar No treinamento Tá casada Agora não adianta reclamar Vai se lascar no treinamento Mas se você tá solteira Ou se você está divorciada Veja isso como uma grande oportunidade De você se conhecer De você olhar pra dentro de você Pras suas necessidades Pra o que realmente você quer Pra sua vida Pra você fazer os seus alinhamentos Consigo Seus acordos e pactos consigo Segundo ponto Eu preciso conhecer o meu parceiro E quando eu falo conhecer o meu parceiro Não é conhecer só o que ele gosta no sexo Só o que ele gosta de comer Tudo para agradá-lo Não, ele tem uma bagagem emocional Ele tem uma bagagem sexual Então eu preciso conhecer a alfândega dele Porque a alfândega dele Vai falar muito sobre ele Então, por exemplo Ele tem filho Como ele trata esse filho? Qual é a frequência que ele pega esse filho? Qual é o comportamento dele Quando ele está com o filho? Ele prioriza você ou o filho? Não, ele sempre me prioriza Tá errado Ah, sim, sim Ah, não, ele fala mal da ex Tá errado Então você tem que começar A olhar Não para o contexto E para a situação Mas para o comportamento Porque isso vai ditar Quem ele realmente é na essência E vai ser a forma Como ele vai te tratar Não adianta a gente mascarar A gente diz que é pepeca restauradora O alecrim dourado O alecrim dourado Que com você vai ser diferente Restauradora boa Gostei dessa Com você vai ser diferente Comigo ele vai fazer Eu vou dar o chá Eu vou fazer E comigo vai ser diferente Não adianta De toda essa parte emocional De toda essa parte emocional dele E a gente vai conversar mais Sobre isso depois E no terceiro momento A experiência que vocês vão ter Como casal E aí a gente entra Na parte do apimentar na cama Uau E você acha Essa parte aí A gente Essa parte do apimentar Depois que está tudo restaurado A gente vai entrar com isso Com certeza Ou o contrário Não O apimentar é a cereja do bolo É a cobertura Para você apimentar Você tem que estar Com uma base muito sólida Porque se eu colocar Uma cobertura grossa Vistosa Num bolo Que não está estruturado Esse bolo vai cair Não adianta Não adianta O cereja vai embora Ah que delícia De sono de papo Gente fica aí A gente vai chamar um break Rapidinho Vamos tomar mais um golinha Que está uma delícia Essa champanhe Comemorar esse momento lindo A vida A esses profissionais Que vêm aqui Quanta informação A Rani já passou Em 20 minutos Em 30 minutos Já está acabando o programa Eu tenho certeza Que você vai aproveitar E tem a dança ainda No final Eu estou um pouquinho Com medo agora Não, não, não Você vai amar Acredite Ai meu Deus do céu Será que eu estou Travada É bom que ela já me avalie Fala Cláudia Isso aqui Pronto, acabou Beleza E a gente volta já já É a gente volta já 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 tinha Se inscreva no canal 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 Anny, você falou tudo agora A gente pode até acabar o programa por aqui Sério, é verdade isso Porque a gente tem muito essa coisa de prover Prover não é Às vezes a mulher que provém a casa Financeiramente Não é sobre isso, não é sobre isso, não é sobre isso, é sobre o papel do masculino e do feminino É esse homem Então, quando ela selecionava esse homem, ela selecionava o homem que pudesse proteger e que pudesse realmente abrigar essa mulher, dar alimento para essa mulher e proteger nesse momento, que é o momento de vulnerabilidade, quando ela está grávida. Então, ele estava protegendo ela das mazelas e ele estava protegendo ela dos animais, das doenças, enfim, de tudo que pudesse acontecer ali naquele momento. Então, quando a gente fala que a mulher tem que seguir para o homem servir, vem nesse sentido, quando a mulher segue o homem, e não está no sentido de que o homem tem uma escala de importância maior do que a mulher, não é sobre isso. É porque ele tem uma natureza mais forte que a mulher, biologicamente. Então, como ele tem essa natureza mais forte, a gente se sente mais acolhida e mais segura quando o homem protege a gente. Isso dá força para você ir lá para o seu trabalho e fazer o que tem que ser feito, dar força para você continuar fazendo, cuidando, nutrindo, gerindo, acolhendo, reunindo, que são as nossas funções como ser feminino. Então, se a gente se colocar no papel da mulher e deixar ele fazer o papel do homem, então, quando eu falo que eu era mulher, deixa que eu faço, eu pedia para ele fazer alguma coisa, só que eu queria que ele fizesse na hora que eu quero. E o timer do homem é diferente do nosso timer. É verdade. E daí ele vai no tempo dele e você... Ah, peraí, já pega para você, já puxa, aqui eu resolvo. Calma, criatura. Ele é lento, mas deixa no momento, deixa o tempo dele. Sim. Ele vai até pegar a sua vibe depois. E eu sempre falo, ele não faz porque você faz, ou ele não faz porque ele não quer fazer. São coisas muito diferentes. E na maior parte das vezes, ele não faz porque você mete a mão e faz. Então, nesse movimento de você tomar o papel do homem, ele acaba ficando sobrecarregado, você acaba ficando sobrecarregada e frustrada, e ele vai relaxar, vai para o sofá, coçar o saco, e esperar você ir lá e servir. Então, vai se invertendo o valor. A mulher para de admirar esse homem, para de perder a admiração. Nesse contexto, ela também vai perder a vontade de dar, de fazer sexo. É pelo, né? Já não é tão fácil. E aí, meu amor, o relacionamento acaba. Então, eu vou fazer a análise para poder entender em qual momento eles se perderam. Porque quando existiu a paixão, teve algo ali que atraiu ela. Conectou, é verdade. Então, eu preciso entender o que foi para eu resgatar essa paixão. Aí, eu vou criar um plano, uma estratégia para a gente voltar a aquecer essa relação. E não vai ser primeiro momento, não é sobre o sexo. A gente vai voltar a estimular o corpo dela. Então, ela vai voltar a sentir vontade, vai inundar o corpo dela de vontade de ter, prazer e sentir prazer. A gente vai começar a alinhar. Então, assim, todo o relacionamento, passou de um tempo, vai ter que ter um realinhamento. De valores, de princípios. Até que a gente muda direto, né? A gente não fica estático, né? Então, a minha mudança, você precisa ver e também entrar na mesma mudança. Porque quando um casal muda demais, começa a fazer assim, aí começa a dar mal, né? Entender as linguagens de amor do parceiro também. Porque, às vezes, a parte, a forma como eu me sinto amada, não é a forma como o outro se sente amado. Isso é verdade. Então, isso é muito importante. São pequenos ajustes que você vai fazendo dentro da relação. Então, você para pra ouvir o homem e para pra ouvir a mulher. E aí, você tenta começar a trabalhar esses acordos silenciosos. Com essa comunicação não violenta. Vai começar a estimular o toque novamente. Vai começar a estimular o beijo novamente dentro da relação. Vai começar a estimular a rotina de eroticidade. E é aí que entra o calendário erótico. O planner do casal. Gente do céu. Vamos pegar e falar rapidamente dele. Porque eu achei o máximo que ela trouxe. O que ela está fazendo. O projeto da Rani. Maravilhoso, Rani. Como é que é isso? Então, o calendário erótico ou o planner do casal, ele é um planejamento do erotismo. Então, são 52 semanas de amor. Onde eu vou ajudar a mulher a se planejar pra esse momento. Porque nós somos multitarefas. Nós temos inúmeras coisas pra fazer ali no nosso dia a dia. Cuidar de filho, fazer comida, trabalhar, se cuidar. E o sexo, como eu falei, vai acabar sendo mais uma obrigação. Então, o que que tem dentro do calendário? Isso aí é um planejamento. Ele tem um calendário pra você ir lá e marcar. Qual é o dia da semana que você vai ter a noite do casal? Qual é o dia da semana que você vai dar? Qual é o dia da semana que você vai se planejar? Gente, o que que é o dia do casal? Todo casal precisa ter um dia do casal. Onde ele vai sair de casa e ele vai fazer algo como se fosse na época que eles eram apaixonados. Que eles eram namorados. Então, vão sair pra jantar sem filho. Vai sair pra fazer uma putarinha em um lugar diferente. Vai ter que sair e trabalhar uma surpresa. Então, o homem, ele precisa desse mistério, dessa imprevisibilidade. Precisa trabalhar a novidade. Isso é um gatilho muito importante para o homem. Então, isso aqui vai ajudar. É realmente um cardápio de opções. Onde a mulher vai começar a desenvolver a criatividade. E quando eu falo isso, não é só pra mulher fazer pro homem. É pra ela produzir essa vontade no corpo dela também. Legal. Não, e o interessante é que quando você aguça isso, você também tá aguçando a masculinidade do homem. Essa coisa de, vamos ter que fazer isso. Ele vai já também me conectar com o macho dele, pra que ele dê o melhor dele, né? Sim. E aí, você vai conduzindo a situação. Então, por exemplo, eu digo que a mulher, ela tem um clitóris emocional. Que ele precisa ser tocado ao longo do dia. Então, não adianta ele chegar lá à noite, fazer um sexo oral, dizendo que aquilo ali é uma preliminar, que aquilo ali vai fazer a mulher ficar excitada. A mulher precisa ser acarinhada e tocada ali ao longo do dia. Como a mensagem, amor, como é que você tá? Olha, eu tô morrendo de vontade de você. Eu quero te lamber, eu quero te chupar, quero fazer assim, quero fazer assado. Então, tem que ter todo um repertório antes, durante o dia, pra ir esquentando o forninho. Pra quando chegar lá no final do dia, ela já tá lá toda molhada. E aí, vai ser o final garantido. Pro homem, gente, é muito fácil. Ele vai ter o final feliz. Ponto. Ele não precisa fazer esforço pra isso. Porque ele já foi criado dessa forma. Então, ele já se conhece, ele já se toca. Ele sabe quando chegar no ápice. Pra nós, nós fomos incitadas a fecha-perna. Isso não é coisa de menina. Você não pode falar, você sente prazer. Você não pode expressar. Então, nós fomos muito reprimidas socialmente. E essa repressão fez com que nós não soubéssemos abrir a boca e falar sobre sexo. E a gente precisa começar a ter o hábito, dentro da relação, principalmente dentro do casamento, de falar o que a gente gosta e o que a gente não gosta. O que a gente quer e o que a gente não quer. Então, o que eu mais vejo hoje são mulheres se abusando sexualmente no sentido de... E o pior, é um abuso com sentido. Porque ela fala, ah, o meu marido quer o toba, quer fazer homenagem. E aí eu pergunto, mas você quer? Não, eu não quero. Isso é demais. Eu vou fazer pra agradá-lo. Isso é um abuso. Isso é um furo também no pé. Porque isso aí rompe. Eu já vejo muitas pessoas que rompem o pé do casamento. Porque fizeram no final, não ligou. Foi bom pra um, foi bom pra outro. Aí o outro cobra um e não fecha essa conta. Sim, é um abuso. Então, existem oito camadas de abuso dentro da terapia. Só que eu ouso dizer que tem uma nona. Que é o abuso social e global também. Então, pra mim, isso inclui como abuso. Porque desde o momento que eu digo pra você que você tem que ter um padrão de beleza. Que você tem que dançar assim pra ser sensual. Que você tem que fazer isso dentro do seu relacionamento. Eu tô impondo pra você algo que tá sendo feito pelo senso comum. Então, isso também é um abuso. Então, quando a gente fala de abuso, ele não tá ligado só ao abuso físico, só ao abuso emocional. Ele tá ligado ao bullying. Ele tá ligado ao abuso e intolerância religiosa. Ele tá ligado ao abuso financeiro. Ao abuso velado de pedido de ajuda ou de ajuda. Então, muitas mulheres vivenciam abusos cotidianamente, diariamente. E não sabem como sair dessa situação. E é tão sutil, né? Mas na hora que vai ver, ela tá sendo abusada. Porque o abuso não é com tapas, não é batendo. É bem sutil mesmo. É bem no dia a dia. E o abuso sexual, quando você faz algo que não é algo que você quer, que o teu corpo quer, que é antinatural, que vai te ferir, que vai te agredir, moralmente, é um abuso sexual. E quando eu faço isso pra agradar o outro, me desagradando, é um abuso sexual com sentido. Nossa Senhora. Gente, que forte. Amei. Realmente, você... Olha, a mulher deu um recadão aqui, hein? Puxou a orelha, mostrou a sensualidade, mostrou tudo e vai mostrar na dança agora. Vamos mostrar a sensualidade. Então, só pra concluir, 52 semanas de amor é um cardápio de opções criativas, onde isso vai facilitar pra que a mulher não precise pensar muito. Ela organize ele de acordo com a necessidade, de acordo com o que ela realmente possa fazer ali dentro da rotina dela. Ela vai adaptar a realidade. E ela vai ticar ali o que faz sentido pra ela. e vai colocar. Junto desse calendário, tem também ali jogos, sensuais, tickets, cheques. Então, tem toda essa parte de jogo de casal, pra você dar uma apimentada no relacionamento. Dama do casal, shot do amor. Então, é só destacar, usar o que tá ali, tipo, vale striptease, as opções que eu vou dar ali, ou ela pode colocar ali de acordo com a necessidade dela também. Então, é um cardápio realmente bem prático. E dentro do curso, tem todas as videoaulas também, onde ela vai poder tá ouvindo as explicações, vendo... Esse curso é online? Ou você dá... Ah, já tá pronto. Sim. É uma plataforma, então. Sim, o Apimente na cama. Aí lá, tem todas as videoaulas. Tem mais de 100 videoaulas gravadas. Nossa, que legal, gente. Tem o calendário erótico. Tem também um grupo exclusivo pras mulheres. Então, elas têm essa interação. Elas me perguntam onde compram os produtos, se elas têm alguma dúvida, enfim. E a gente faz sempre encontros mensais também. Então, elas têm a oportunidade de tá sempre tirando dúvida, tá conversando, enfim. Nossa, muito completo. Olha, de verdade. Eu tô vendo aqui... Gente, tem muita coisa muito interessante. Muito, assim, ó. Surpresa sensual. Pipoca com safadeza. Vou falar alguma coisa bem rápida. É, e tem a lista de filmes pra ela... O WhatsApp da putaria. Da safadeza. Pode dar recompensa. Noite do casal. Criatividade erótica. Banho sensorial. Mas, gente, vai... E você fala que você não tem ideia. Para, né? Pro ano inteiro. Linda, onde te acha? A gente vai encerrar. Olha só, eu vou mostrar meu lookzinho. A gente vai preparar aqui pra finalizar com a dança dessa linda, maravilhosa. Mas, embora a tua rede social vai estar aqui nesse vídeo, É só acessar aí embaixo, na descrição, tá, gente? Mas, me fala... Então, nos... Arroba honey.muniz no Instagram. Canal do YouTube honey.muniz. E em todas as outras redes sociais também, você consegue me achar como honey.muniz. E aí, vai lá. Fala comigo. Diz que veio aqui do Pronta Pro Amor, que a gente vai dar uma condição especial, um brinde, um negócio diferente aí pra mulherada. Ó, pegou aí? Pronta Pro Amor, fala com ela, que tem coisa boa. Até eu vou comprar. Não, eu vou te dar de presente, pra você já entrar no relacionamento babado. Ai, que top! Vamos, gente do céu! Eu tô... Ó, dê em sensualité meu perfume. Presente. Tem notas afrodisícicas. É um perfume que eu fiz realmente pra essa pegada sensual da mulher. Espero que você goste. E trabalha nessa natura olfativa. Isso aqui é muito importante também. Gatilho erótico. Bom, enfim, você vai ter que voltar, né? Já tá sabendo, né? A hora que você voltar pra São Paulo, Cláudio Lindo, o que a gente faz? A gente encaixa de qualquer jeito. Gente, a gente não conseguiu dar dica, mas a gente volta pra dar dicas picantes. Tem as dicas picantes. Ai, meu Deus, eu mais não tem dicas. A gente é assim. Strip tease, lap dance. A gente ensina, dia dos namorados tá aí, né? É. Ah, então você volta antes. Fechou. Ai, obrigada, minha linda, pela sua participação. Eu que agradeço. Demais, demais. Estou muito honrada, muito feliz. É um conteúdo muito leve. Muito gostoso. Muito, assim, vou sair daqui com mais aprendizado. Com toda certeza, você também aí, né? Então fica aí. Vamos fazer essa dança? Eu me desafiei. Vou entrar na dança. Me desculpem aí se não ficar bom. A nossa companheira que veio do Rio junto com... Esqueci seu nome. Ela é do Paraná. Do Paraná. Ela veio do Paraná. Também vai ser comigo. Pronto. Não vou pagar nico sozinha, legal? Então vamos fechar. Deixa eu levantar. A produção vai tirando a mesa. E eu vou mostrar meu lookzinho de hoje, tá? Ai, gente, que delícia! Eu estou mais uma vez aqui de beijocas, moda. Um beijinho de festa. Ai, é verdade. Estou aqui, olha. Look festa. Beijocas moda. Mais uma vez prestigiando aqui. O Pronto é para o Amor. Obrigada. Beijocas moda. Do Cláudio. Santana de Parnaíba. Agora na Fazendinha. Tem tudo. E tem amplo size também agora. Bacana, né? Estou maravilhosa. Estou me achando aqui com esse look. A gente está tirando aqui o... Preparando a mesinha. Já mostrou, né, Bili? Ok? Gente, se preparem que essa mulher agora... Nós vamos arrasar. Eu vou ter que dar um jeito de arrasar junto com ela. Porque é um turbilhão essa mulher. Que corpo. Meu Deus do céu. É o momento. É hoje. Essa loira fatal entrando na passarela. Aqui. Eu vou dançar junto. Eu e nossa amiga aqui. Olha cá. Deixa eu apresentar. Vem, Adai. Vem. Adai. Olha só. E aí, tudo bom, né? Tudo bem. É um prazer imenso estar aqui acompanhando ela nos bastidores. Então, gente. Vai. Está pronta para dança? Sempre. Vamos lá. Não sou profissional. Então, gente. Muito rapidinho. Vamos dar só uma explicação aqui. O que é dança sensual? É vocês trabalharem a sensorialidade. Então, é toque. Tudo que vocês forem fazer, vocês vão tocar muito o corpo, tá? Então, toca o corpo com movimentos sinuosos, então, dentro da sensualidade. Movimentos circulares, delicados, desenhados, muito toque no corpo, movimentação do quadril. Então, trabalha bastante essa movimentação. O quadril arredondado, movimentos circulares e ondulatórios e passar a mão no corpo. Então, sentir o seu corpo. Primeira coisa que vocês têm que pensar. Aqui eu vou passar só três movimentos para vocês verem que é possível. A gente vai usar a mesma cadeira, nós três, para vocês verem que é super possível de fazer. A gente só vai caminhar em volta da cadeira. Quando eu caminhar, eu vou caminhar com intenção. Então, eu vou passar a mão no meu corpo. Eu vou encarar a câmera, que pode ser o boy ou não. Então, se eu quiser fazer para mim, eu vou olhar para a câmera. Se eu quiser fazer para o boy, eu vou estar olhando ele na frente, entrando em contato com o boy, tá? Caminhei. Depois que eu caminhar, eu vou pensar que eu sou Gisele Bündchen e eu vou fazer pose para foto. Então, em qualquer momento que eu parar, eu faço um tique pose para foto. Coloquei a mão, jogo o cabelo, passo a mão. Então, o tempo todo eu vou estar fazendo isso, tá? Tique, tique, tique pose para foto. Então, é só pensar em poses. E essas poses podem ser feitas aqui na cadeira também. Então, estou aqui, ó. Pá. Parei, marquei, isso é uma pose de foto, ok? Então, a gente chama de imposições dentro do chairdance. Caminhei, fiz uma pose para foto. Sentei, levantei. Então, eu posso sentar aqui no caso, só dá para a gente sentar de frente por conta da cadeira. Então, o que a gente vai pensar? Passei a mãozinha aqui. Sentei, bonitinha. Abro a perna, passo a mão de um lado para o outro, jogo, cruzo a minha perna, volto, tá? Então, é essa brincadeira. Sem regra. A gente vai soltar a música e cada uma vai fazer uma pose de foto, pelo menos. Vai sentar na cadeira de uma forma sensual e vai passar a mão no corpo, chamando a câmera e induzindo você a experienciar esse momento também junto com a gente. Combinado? Vamos soltar a música agora. 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 legal? Será que não tá? Não pode. Não deve ser assim. Não deve ser assim. Mas é muito gostoso. É muito sensual. E não é vulgar. É um sensual gostoso. É pra você. Tô cansada. Como isso? Meu Deus. Obrigada, Anny. Vamos nos despedindo aqui. Era óbvio, gente. A dança sensual trabalha o corpo como um todo. Neurotransmissores. Você vai se sentir mais gostosa, poderosa. E isso vai reverberar pra tudo. Pra sua relação e pro seu trabalho também. Porque quando a gente ativa essa energia sexual, que é a energia do desejo, a gente leva isso pra tudo na nossa vida. A gente precisa se sentir desejada e externalizar isso pro mundo. Com certeza. E quando a gente começa a fazer no início, a gente fica tímido. A gente fica com vergonha. Mas se vocês praticarem em casa, vocês vão ver que vocês vão se soltando. Eu acompanho a Anny, mas eu geralmente não faço. E é gostoso. É prazeroso. Você cansa. Mas na hora que vai chegando, você vai perdendo a timidez, né? Claro, né? Eu tô de vestido, dificultou um pouco. Mas é muito bom e importante fazer. Cada uma faz na sua individualidade. Faz primeiro pra você, pra depois você fazer o parceiro. Você vai criando confiança. E a partir do momento que você tem confiança, você se solta naturalmente. É isso. Fechou. Ai, que delícia. Agradeço demais. E experimentem. Façam em casa. No seguro e na intimidade da sua casa. Legal. Pra você. Coloca lá a câmera, sem se julgar, sem se comparar, sem querer fazer igual a ninguém. Experimenta isso no seu corpo. Você vai sair de lá se sentindo a Beyoncé. Demais. Ui, ainda bem que é hoje. A gravação é sexta-feira. Daqui já sabe pra onde a gente vai, né? Ai, é isso. Obrigada demais, Rani. Rani, linda. Obrigada, meu amor, por participar aqui pela companhia. Obrigada a você. Audiência de todos aí. Espero que tenha aprendido. Se não, aprendeu? Chama essa mulher. Chama esse furacão aqui que eu vou te falar. Você vai sair uma pessoa diferente. De verdade. Pra você, em primeiro lugar. Pra você. Isso. É isso. É pra você entender que essa dança é pra gente, né? Quando você se solta, você sente... Eu tenho esse poder dentro de mim? Ah, pro outro vira fichinha, né? É muito interessante isso. Ai, ficamos aqui. Quer mais? Procura essa mulher, Rani. Rani Muniz, no Instagram. E aí você vai falando com ela lá. Eu fico por aqui. Um grande beijo pra todos. Beijos. Espero vocês. Até terça-feira que vem. Deu calor, né? Muito quente. É isso, Jorge. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.